Olá, boa noite. Eu gostaria de trazer um relato sobre uma assombração que o meu falecido avô viu. Ele estava com cerca de 9 anos na época, sendo que isso aconteceu no ano de 1954 e mais, estava na quaresma. Certa noite a mãe dele pediu para que ele fosse buscar leite na casa de uma tia, só que o lugar era muito distante e meu avô não estava querendo buscar o leite àquela hora da noite, justamente por ser quaresma. Mas a sua mãe explicou dizendo que a irmã dele precisava do leite, que era para fazer o seu mingau e que a menina não podia ficar sem comer. Então sem outra escolha ele acabou cedendo e fui até lá buscar o leite. O lugar era bem longe e além disso também tinha que passar por uma ponte. Só depois que passou da ponte que ele chegou e foi até a residência da sua tia, mas ela que se chamava Dona Maria perguntou o porquê dele estar ali àquelas horas e ele falou que era a mãe dele que o fez ir até lá buscar o leite para fazer o mingau de sua irmã. Mas depois disso, conversa vai, conversa vem, ele ficou lá até tarde da noite e já era quase de madrugada. Então a Dona Maria, a sua tia, falou para ele não ir uma hora dessas, principalmente por ser quaresma. Mas o menino não se importou e foi embora de volta para casa mesmo assim. Foi quando ele já estava indo no meio da ponte que se deparou com um ser que lembrava um coelho gigante, só que era grande demais e não pequeno, era gigantesco, além de ter grandes olhos vermelhos. Esse ser assim que viu meu avô, correu atrás dele, mas por sorte não o pegou, pois ele foi mais rápido e conseguiu escapar. Chegando em casa, sua mãe se espantou e logo perguntou o que tinha acontecido. E meu avô contou do estranho ser que o perseguiu. E a mãe dele falou que não precisaria mais ele fazer isso. Que o Reinaldo fosse ir buscar o leite à noite, principalmente se fosse quaresma. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.